Música Olá, eu sou o pastor Hernani Júnior da Igreja do Nasco, Engenheiro Coelho. E estamos aqui em mais um momento juntos nessa caminhada da lição da Escola Sabatina. Hoje nós vamos recapitular a lição número 8, paternidade e maternidade. Mas antes, eu quero fazer um pedido a você. Vai lá no canal do YouTube, se você já não estiver assistindo por aí. Se inscreva no canal, ative as notificações, dê lá o seu joinha, lá o seu gostei. Se você está assistindo pelo WhatsApp, alguém compartilhou com você esse vídeo, que bom, é uma alegria poder estar aí na tela do seu celular, na tela do seu computador, na sua casa conversando com você. E eu convido você, faça parte dessa comunidade tão maravilhosa aqui da Igreja do Nasco. Se inscreve, vamos interagir juntos. Eu quero poder me comunicar com você ali pelo lugar dos comentários no canal. Você pode entrar lá, comunica, conversa. Se você precisar fazer pergunta, me comprometo a responder. E antes da gente entrar aqui na lição número 8 da Escola Sabatina, Estações da Família, quero convidá-lo a orarmos ao Senhor juntos. Feche seus olhos. Bom, Deus ilumina, Senhor, esse momento de recapitulação da lição. Guarda, Senhor, em nosso coração essas lições e ajuda-nos a praticá-las em nossa família, em nome do Senhor Jesus. Amém. Paternidade e maternidade, uma grande responsabilidade. Grande mesmo. E o verso para memorizar dessa semana está no livro dos Salmos, no capítulo 127, verso 3. Acompanhe comigo. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Olha, os filhos aqui vêm sendo ditos, descritos como uma recompensa, como frutos. Quando falo em frutos, eu penso em uma árvore, sabe? Uma árvore bem bonita. Quem sabe uma macieira, onde bem adubada, bem regada. Você tem Ana, a mãe de Samuel, que queria muito ter filho. E ela prometeu ao Senhor que se tivesse, eu devolveria para ele. E eis, quando nasceu, Samuel foi um grande sacerdote e juiz de Israel. Sabe? Não desista. Coloque sua vida nas mãos de Deus. E busque em Deus resposta e consolo e conforto para o que te afringe. Está bem? Existe também um grupo, hoje em dia, que tem escolhido ser pais e mães solteiros. Sim, existem pessoas que preferem criar seus próprios filhos sem a presença do outro. Tem o filho, mas sem o outro. Sabe, eu quero dizer uma coisa a você. Dificilmente encontramos um personagem assim na Bíblia para podermos fazer uma comparação. É muito difícil. Mas, quando olhamos para o plano de Deus, nós vemos a necessidade das crianças de ter o pai e a mãe, homem e mulher, em sua casa. Quando a mãe cria o seu filho sozinho, falta alguma coisa. Falta a pessoa do pai, para que, se for um menino, tenha uma ideia do que é ser um marido. E, se for uma menina, ter uma ideia do marido que ela vai poder encontrar depois. É isso mesmo. O pai, na vida de uma filha, pode refletir um exemplo de como se é ou não é um marido. Por isso, a importância de serem dois, o casal serem duas pessoas. E o filho, nós acabamos herdando muitas coisas dos nossos pais. Muitas coisas que, às vezes, nem percebemos. Às vezes, uma reação. Você sabia que boa parte das crianças que hoje assistem seus pais agredindo a mãe ou a mãe, agredindo o pai, são possíveis agressores também? É verdade. Porque os nossos filhos repetem aquilo que fazemos. Portanto, papai, mamãe, muito cuidado. Nós estamos discipulando os nossos filhos pela nossa ação ou pela falta de nossa ação. Então, muito cuidado com isso. Outro assunto importante, do qual eu acredito que, um pouquinho mais à frente, nós teremos vídeos especiais sobre isso, é a questão de lidar com os filhos que são rebeldes. Então, fique esperto aí no canal, acompanhe tudo o que acontece para você não perder também esse assunto. Mas a lição vem falando dos filhos pródigos. Sabe, tem um verso na Bíblia que está em Provérbios, capítulo 22, verso 6, que vai dizer assim, olha, presta atenção. Ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Muitos interpretam esse verso dizendo, se você ensinar seu filho desde pequeno, os caminhos do Senhor, ele nunca vai se desviar. Sabe, essa não é uma regra, não é uma imposição divina. Ao contrário, seus filhos receberão como sementes os ensinos quando criança. E mesmo quando elas acabarem se desviando do caminho, que nós acreditamos ser o correto, ela tem uma semente que na hora certa é regada por nós, semeada no coração dos nossos filhos, dos quais nós adubamos e Deus produz o fruto. Sabe, mesmo que o seu filho se afaste do caminho, ele tem uma semente lá plantada no coração, ele sabe o caminho de voltar. Mais importante do que resgatar os filhos, é saber que o filho sabe o caminho de volta. Ele sabe. Então, não desista do seu filho, porque o seu filho, por algum motivo, ou sua filha, desistiu de Deus. Na verdade, nós não desistimos de Deus. Às vezes, nós desistimos ou nos desmotivamos com o convívio com as pessoas na igreja. Mas nunca nos afastamos de Deus. Deus sempre está nos nossos pensamentos. Pela decepção com as pessoas, nos afastamos de estar na igreja. Mas isso não quer dizer que você se afastou de Deus. E quando nós damos uma chance para Deus, acabamos voltando para o convívio com a igreja. Então, tenha paciência com o seu filho. Não estou dizendo para você apoiar os erros dele, mas estou dizendo para você continuar orando por ele. Ore. Peça a Deus que faça germinar as sementes plantadas no coração dessa criança. Peça a Deus e Deus o fará. Pense nisso. Rogue ao Senhor por essa bênção. Sabe, meu amigo, minha amiga, ser pai é uma bênção. Eu sonhava ser pai. Então, encontrei a Roberta, nos casamos e tivemos a Laricinha. Ela nasceu linda. E eu lembro que quando a peguei nos braços, sonhava com ela indo para a escola. E o tempo passou e ela começou a ir para a escola. E enquanto a levava na escola, já imaginava ela assim, indo para o ensino médio. E hoje ela está no ensino médio. Hoje o nosso sonho, como minha esposa, é ver nossa filha entrando na igreja para se casar. Ai, que maravilha. Eu sonho com meus netos, minhas netas. São sonhos. Mas se você não discipular seus filhos hoje e ensiná-los por atitude a serem bons maridos, um bom marido, uma boa esposa, talvez seus sonhos nunca se concretizem. Então, pai, mãe, para você que sonha ser um pai ou uma mãe, se apegue com Deus hoje, para que Deus te ensine a ser um bom pai e um bom marido. É o que eu desejo para você. Preciso encerrar. Mas antes, quero te pedir, se inscreve no canal, ative as notificações. Vamos nessa caminhada juntos no estudo da lição da Escola Sabatina, que é uma bênção para você e para nós também. Deus abençoe você. Eu quero orar com você. Feche seus olhos. Bom Deus, abençoe esse pai, essa mãe, o qual nos escuta, Senhor. Dirije a vida dele e ajude-nos a praticar aquilo que aprendemos. Ilumine o nosso caminho em nome do Senhor Jesus. Nos vemos no próximo vídeo. Deus abençoe você. 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 Deus abençoe você.